E a cobertura vacinal contra a gripe alcançou 45% do público-alvo no país após o dia 4 de maio. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, 5,5 milhões de pessoas foram imunizadas somente nesta data. No total, 26,9 milhões de pessoas já foram vacinadas, sendo 59,5 milhões nos grupos prioritários. A meta é vacinar ao menos 90% dela. A campanha segue até o dia 31 de maio.